Neste vídeo, vou falar sobre dois métodos utilizados para fazer divisão. Um com mais detalhes, que normalmente eu uso aqui no nosso canal, e outro com menos detalhes, que foi o primeiro método que eu aprendi. Veja só, começamos olhando aqui para o primeiro algarismo do dividendo, que é 4 é menor que 6, ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se 48. Como 48 é maior que 6, já começo fazendo a pergunta. E a pergunta que o pessoal faz nesse método aqui é a seguinte. 48 dividido por 6 é quanto? É 8. Aí você escreve 8 aqui. 8 vezes 6 é 48, 48. Para chegar em 48 não falta nada. Então você coloca o zero bem aqui. Aí, depois disso, você baixa o próximo algarismo, no caso esse 5 aí. Aí você faz a pergunta. 5 dividido para 6, quanto que dá? 5 dividido para 6, não dá. Aí você coloca um zero aqui. Aí, depois disso, você baixa o próximo algarismo. Formou-se agora 54, você faz a pergunta. 54 dividido para 6, quanto que é? 9. 9 vezes 6 é 54, e 54. Para chegar em 54 não falta nada. Acabou. Resultado é 809. Essa maneira é rápida, mas ela esconde detalhes. Eu gosto de explicar dessa maneira aqui. Veja só. O começo é o mesmo. 4 é menor que 6, não começo. 48 já dá para começar, porque é maior que 6. Em vez de perguntar em termos de divisão, eu pergunto em termos de multiplicação. Qual é o número que multiplicado por 6 dá pertinho de 48 sem passar? É assim que eu pergunto. Aí você sabe, olhando para a tabuada, sabe que é o 8. Escrevo 8 no quociente. 8 vezes 6 é 48, eu escrevo o 48 aqui e faço uma subtração. 48 menos 48 é 0. Veja que aqui eu não escrevi o 48 abaixo do 48, não. Eu fiz essa subtração aqui, nesse caso, só na minha mente. Então, eu escondi detalhes. Aqui eu estou colocando mais detalhes. Então, eu baixo o próximo algarismo. O 5, ele vem para cá. Toda vida que eu baixo um algarismo, quando eu explico com mais detalhes, eu faço aqui a pergunta. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 6 dá pertinho de 5 sem passar? Quando eu pergunto assim, fica fácil você perceber que uma vez 6 é 6 que passa, então o número procurado é o 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 6 é 0. Escrevo aqui. E faço uma conta de menos. 5 menos 0 é ainda 5. Aqui não. Aqui eu baixei o 5, como o 5 era menor que 6, eu coloquei o 0 aqui e baixei o próximo algarismo. Então, eu pulo essa etapa da subtração aqui, nesse caso aqui. Bom, depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. A gente sempre faz a mesma coisa nesse método aqui. Faz uma subtração, baixa um algarismo, faz a perguntinha, coloca um algarismo aqui, faz a multiplicação, coloca o resultado aqui, faz uma conta de menos. Aí, baixa o algarismo. Sempre vai no mesmo looping, digamos assim, tá? Então, eu baixei o 4 aqui. Tem que fazer a perguntinha. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 6 dá pertinho de 54 sem passar? Você sabe que é o 9. Escrevo 9 no quociente. 9 vezes 6 é 54. Escrevo aqui. E 54 menos 54 é 0. Essa parte da subtração é equivalente à parte que eu digo aqui, 54 para 54. Para chegar em 54, não falta nada. Então, é 0. Então, essa subtração é feita com cálculo mental, bem aqui. Então, me diga aí nos comentários qual forma de dividir você prefere. Com mais detalhes ou com menos detalhes? Com menos detalhes, as pessoas nem incluem a tabuada do lado, não. Então, o que acontece? Eu imagino assim, a pessoa que vem aqui para o YouTube aprender divisão é porque a pessoa está tendo dificuldade para aprender divisão. Então, o método que ela está vendo no livro dela ou o método que estão ensinando para ela, talvez esse método aqui, não foi suficiente para resolver o problema dela. Ela não conseguiu aprender. Então, ela precisa de menos detalhes ou mais detalhes? Mais detalhes. É por isso que eu explico aqui no YouTube com mais detalhes. Essa maneira aqui, rápida, com menos detalhes, foi a primeira que eu aprendi. E essa aqui foi uma maneira que eu fui desenvolvendo a minha própria forma de explicar para ajudar as pessoas que têm dificuldade. Então, seja de um jeito ou seja de outro, o importante é você entender como é que funciona a divisão para que você possa dividir corretamente. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!